Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Paloma daqui do canal Rotina de Duas E no vídeo de hoje meus amigos, eu vou estar mostrando para vocês aí como fazer a troca do fuzil ou fusível da sua máquina de algodão doce Acompanhe esse vídeo aí até o final, deixe seu like, se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações e bora para o vídeo! Bom meus amigos, como eu falei aí no início do vídeo, hoje eu vou estar gravando para vocês aí como consertar o fuzil da máquina Ou melhor, como fazer a troca do fusível da máquina, certo? Essa semana a gente teve um probleminha aí com a nossa máquina aqui de fazer algodão doce E como a gente só tem ela, a gente achou que ia ficar na mão, justamente por causa desse fusível aí E hoje eu vou mostrar para vocês aí como é que faz essa troca de fusível aí, certo? Eu também não sabia disso, eu aprendi na marra aí, conversando com o técnico E ele foi me falando passo a passo como fazer aí para verificar se o fusível estava queimado ou não Vou mostrar para vocês aqui, ó Isso aqui que é o fusível Ó, não sei se vai dar para ver direitinho aí, mas ele está bem queimado Está com a manchinha aqui em volta, ó Assim que eu tirei ele da minha máquina, eu percebi que ele estava queimado justamente por causa dessa marca aqui que está em volta dele Ó Isso é um fusível, eu nem sabia que existisse aqui na máquina Mas boa, né? Esse daqui já é um fusível novo Olha a diferença Ó, o queimado e o novo E aonde vai essa pecinha na máquina? Eu vou estar mostrando para vocês aí o painel da minha máquina aqui A minha máquina Pinheiro Profissional Ó, aqui é o botão de motor dela Motor, onde liga ela A resistência E aqui tem o botão de controle de saída de algodão, certo? Como vocês veem, fica tudo aqui na frente, ó E logo aqui do lado Logo aqui do lado fica esse botão aqui de fuse Eu nem sabia para que servia esse botão aqui Eu sempre vi ele aqui, mas nunca imaginei para que ele servia, né? E não tinha prestado atenção nisso aqui também, ó Embaixo tem sido fusível Minha parte aqui mesmo, que eu sempre mexo, é mais essa parte aqui Essa parte aqui, na verdade, eu tinha até medo de mexer De ser alguma... Como é que eu posso falar? A voltagem da máquina, alguma coisa assim Nem mexi nessa parte aqui Aí, esses dias que ela deu problema, meus amigos Eu conversei com o técnico e ele me falou que poderia ser o fusível Aí ele falou para mim assim Pode ser o fusível Você já tentou mexer no fusível dela já para fazer a troca? Para ver se está queimado ou não? Aí eu falei para ele que eu não entendia nada Realmente dessa parte aí de fusível, essas coisas Tem algumas coisas da máquina que eu entendo Eu mesma faço a manutenção Mas já tem outras partes que eu não entendo nada Aí eu falei para ele Eu não sei, não entendi nada Aí ele foi e mandou um vídeo para mim Mostrando o que era o fusível Aí sim eu descobri O que era aquele botãozinho ali Que eu acabei de mostrar para vocês Aí eu fiz lá Exatamente isso daqui Que eu vou mostrar para vocês agora Eu peguei, ó A setinha aqui já diz, ó Que é para girar contra Para o meu lado aqui que eu estou Certo? Eu vou girar para vocês verem aí Ó, girei E vou continuar girando isso aqui até ele soltar Soltou Agora eu vou tirar ele daqui de dentro, certo? E olha o que temos aqui Um fusível Novinho Trocadinho Que eu troquei E é muito fácil de trocar isso aqui, meus amigos Eu tirei esse daqui que estava queimado E coloquei esse daqui que vocês estão vendo É simples de trocar, ó Vou estar tirando aqui para vocês verem Ó Pegar Puxou Soltou Já era É só colocar o seu fusível novo aí Aqui na ponta, meus amigos Ó, de um dos lados Tem a numeração certinho Eu não sei se vai dar para vocês ver aí a numeração Mas tem um lugar aqui que eu vou mostrar para vocês também Que vocês vão identificar Aqui tem a numeração Essa numeração é a numeração do fusível que você tem que comprar com essa mesma numeração Para vocês colocar no lugar da máquina de volta Vou colocar aqui novamente, ó O lado da numeração, o lado que você vai encaixar aqui Ó Não precisa fazer força nem nada Colocou aqui Vamos levar aqui para dentro de novo Não precisa forçar nada É só girar, ó Igual eu estou fazendo aqui Ó Já era A numeração do fusível dessa máquina que eu tenho É justamente isso aqui, ó 250 volts Com 10 amperes Essa é a numeração desse fusível aqui, ó Tem que ser dessa numeração Não pode ser mais nem menos Tem que ser exatamente essa numeração Para essa máquina aqui Pinheiro Profissional Que é esse modelo aqui, ó Desse modelo E dessa série aqui Vai ser esse aí, certo? Pode ser que para outros modelos de máquina de algodão doce Mude a série o modelo E com certeza pode mudar também A numeração do fusível Mas para mim aqui É esse número aqui Essa pecinha aqui, meus amigos O fusível Ele interfere em que? Em que que ele interfere na nossa máquina? Ele interfere no funcionamento Quando eu estava usando a minha máquina Aquele dia lá No vídeo anterior Que eu gravei aí Eu estava usando ela Fazendo os algodão doce Eu tinha feito os 10 algodão doce Já por aí E do nada ali Estou usando ela normal Ela subiu uma fumaça aqui De dentro da turbina E desligou sozinha Desligou Parou E eu nem imaginava o que era Para mim era o motor E já entrei em desespero Já achei que a máquina queimou Fiquei doida já Mas não O que realmente queimou aqui Foi o fusível Essa peça aqui Ele queima A máquina já para Se acontecer com vocês aí Da máquina de vocês parar Pode ser que seja o fusível Agora se vocês trocar o fusível A máquina não vai funcionar Pode ser que a máquina Ela esteja em curto Com algum fio dentro dela Com alguma coisa assim Certo? Aí vocês vão ter que realmente Procurar um técnico Que entende isso aí Ou se você mesmo entende isso aí Você pode resolver em casa Mas isso daqui Só isso daqui Se eu fosse realmente Levar para o técnico Para arrumar Com certeza Não seria nada mais Nada menos De que 200 reais E olha lá E manutenção aqui De máquina de algodão doce Na cidade que a gente mora É muito difícil de achar A gente tinha uma outra máquina Que era quase igual Essa daqui Ela não era da Pinheiro Mas era uma máquina Muito boa Excelente também E do nada Ela parou também Ligava e desligava E do nada assim Ela parou Não quis mais funcionar E a gente acabou Desfazendo da máquina Antes da gente desfazer Dessa máquina A gente pegou ela Levou um técnico Que não era bem um técnico Ele também não entendia bem Da máquina Mas eu deixei lá Para ver se ele conseguia Descobrir o que era E por fim Que ele não descobriu nada E a gente deixou para lá E acabou vendendo Por um valor bem baixo Só para não ficar parada Em casa mesmo E fomos e compramos Essa daqui Então meus amigos Se sua máquina Acontecer isso aí Que eu estou falando Para vocês aqui Eu estou dividindo com vocês Uma experiência que eu tive aqui E que não foi muito boa não Mas graças a Deus Deu certo A gente conseguiu resolver E graças também a essa pessoa Que mexe com máquina Com certa máquina De algodão doce Ele foi dando as dicas Passo a passo aí E a gente conseguiu Resolver isso aí Certo? Se acontecer com você Tenta ver se não é o fusível aí Ver se ele está queimado Igual esse daqui Faz a troca Quanto custa essa pecia Aqui Esse fusível Você não vai gastar Praticamente nada Mais que um real Cinquenta centavos Eu sei que você tem Na sua casa aí Cinquenta centavos Você compra o fusível Desse aqui Você mesmo troca Não leva choque Só fazer a troca aí Fora da tomada aí E faz o teste Que vai dar certo Isso aqui Fez a máquina parar De funcionar Porque queimou Eu já comprei Isso aqui de reserva Se porventura Aquele que está ali dentro Parar Já tem mais um aqui Esperando já Tem que ter sempre Como é que fala? A reserva Tem que ter sempre A reservinha aí Porque se pegar A viagem previsto aí No final de semana Que a gente não pode Perder venda Que é os dias melhores Para vender algodão doce A gente já está preparada aí Tem que ter a carta na manga O vídeo foi esse então Meus amigos Não é um vídeo muito longo É uma troca de informações aí Para você que tem a máquina Que pode acontecer isso daí Como aconteceu com a gente aqui Para você ficar informado Se caso acontecer Você conseguir resolver Sem gastar muito Você mesmo resolver Espero que esse vídeo Tenha sido útil Para você aí Compartilhe esse vídeo Se inscreva no nosso canal Ative o sininho de notificação Deixa aquele like aí E é isso aí Até o próximo vídeo Meus amigos Tchau 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 Tchau